Gratidão pela sua amizade, hoje é 4 de janeiro de 2021. Eu convido o coletivo de todos os inscritos do meu canal para nos unir no mutirão de filmar a luz do sol no holograma do planeta. Eu convido senhoras e senhores dos inscritos e os não inscritos do canal do sol, com Maria Pursina, olha. A luz do sol, quando brilha no holograma do planeta onde que eu estou, não brilha onde que você está. Existe um enigma muito grande em cima da luz do sol do nosso planeta. Por essa razão, eu convido o coletivo da nossa comunidade do holograma desse planeta nos unir a filmar a luz do sol no holograma do lugar que você vive. E envie o seu vídeo pelo meu WhatsApp, que é 1-575-781-1097. Você envia o seu vídeo, pode enviar por text mail, pode enviar por WhatsApp e pode enviar por Telegram, contato. E também pode enviar pelo Facebook, porque é Maria Pursina. O Facebook de Maria Pursina, você vai me ver lá, você também pode enviar pelo e-mail do Facebook. O importante é que chega aqui. Mas, dessa forma, bem explicado, olha. Você fala seu nome, você fala a cidade, você fala o seu estado e você fala o que país que você está filmando. O seu vídeo. É um documentário que a gente está fazendo no holograma do planeta relacionado à luz do sol. E eu convido senhoras e senhores a participar com o seu vídeo no canal do sol. Meu canal é seu canal. E meu canal pertence à humanidade. A luz do sol brilha no holograma dessa humanidade. Por essa razão, eu venho aqui humildemente pedir a sua colaboração. De enviar seu vídeo, filmado pela câmera do seu telefone, envia para o meu telefone. Que eu aposto todos os vídeos no meu canal, que é o seu canal, canal da luz do sol. Gratidão pelo seu apoio, gratidão pela sua amizade. Bem-vindas senhoras e senhores. Se inscreva no canal do sol com Maria Pursina. Eu sou Maria Pursina. A que criei o canal da luz do sol. Esse canal te pertence. Pode compartilhar os vídeos. Os vídeos do canal da luz do sol, você pode compartilhar nas suas redes sociais. Você pode fazer o que você quiser. Em cima dos vídeos. Os vídeos pertencem à humanidade. Pode compartilhar os vídeos. Gratidão. Em todas as línguas. Por ser amigo da humanidade. E prestar trabalho voluntário como amigo da humanidade. O canal do sol é um grupo de amigo da humanidade. Eu sou sua amiga e amiga da humanidade. E te desejo que esse ano você esteja, você e a sua família esteja muito sucesso, muito feliz, muita prosperidade em todas as áreas da sua vida. Bilhões de anos de vida para a sua pessoa. Feliz aniversário todos os dias. Para você, para a sua família, para mim, para a minha família. E para a minha geração em cima desse planeta. Gratidão pela sua amizade. Um respeitado abraço de luz da paz da sua amiga Maria Pursina. Um respeitado abraço de luz da paz 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 da